É justamente o que eu faço há muitos anos. Eu compro e vendo com o dinheiro dos outros. Investidor profissional. E pessoal, porque eu também gosto de ganhar o meu próprio dinheiro. Mas você aplica... Desculpa, o senhor aplica exatamente... Não, o senhor não. Você, por favor. Bom, eu aplico em tudo. Desde papéis de governos, de vários governos, até bolsas e mercadorias. Mas eu aplico mesmo numa coisa só. No que dá mais lucro. Exatamente aquilo que eu preciso. Bom, no seu caso, que é uma quantia razoável, 200 mil reais, cerca de 100 mil dólares, eu aconselho a botar no exterior. Aplicação de alto retorno e baixa liquidez imediata. É, quer dizer, dinheiro preso, alto lucro. É isso? Por algum tempo. Tá. Ah, é. Eu acho que nós estamos falando a mesma língua. Dá pra deixar 200 mil paradinhos ali. E eu tenho um dinheirinho pra despesas mais urgentes. É isso aí. Ótimo. É, querida. Eu vejo que você se conectou em restaurant. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you'll turn and be on over. We'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Música Música Te roubou agora tá aí, ó, gastando a grana livre, leve e solta. Você tem que botar essa vigarista na cadeia, Valdo. Música Sobrou alguma merreca pra gente? Sobrou? Não, uma baba já foi, mas sobrou. Daria pra gente se jogar numa boate, ir pra restaurante rico, pra ver, pra ser visto. Só que... Mas não dá. Dá nem pra fazer a compra contigo, é isso? Mas vai rolar. Muito mais do que já rolou. Só que tem que ser na moita. Não pode chegar junto. Senão o pessoal do albergue desconfia e mela o plano de separar o casalzinho gente boa. Eu tenho a irmãzinha do Daniel, todos conformam mesmo. Não é isso? É que de lá é que vai sair a grana séria. Puta, a gente não nasceu pra comprar a camiseta e calcinha chifrosa e achar que vira urgente feito bebo e a garçonete dele, não. Ei, a gente é de outra praia. A gente tá quase, quase, quase chegando lá. Aguenta firme e curte. Thaís? Como você vê, Evaldo, tô viva. Pronta pra ir à luta de novo. O que você tem pra dizer? Entra. Pois é, eu sumi, você viajou. Não sei se você sabe que eu recebi uns 250 paus da minha parte da herança do meu avô. Eu tô querendo investir em você. É, voltar a trabalhar junto, em outras bases. Corta o caô, Thaís. Eu não preciso mais de você. Vou assinar contrato com a Joyce Médicis. Vou lançar uma nova coleção. Você veio o que aqui? Vem querer me enrolar? Vender minhas joias caras e me pagar uma merreca? Eu sei tudo, Thaís. Você tem que ir pra cadeia. Você tá sendo ingrato comigo. Tudo que você conseguiu foi por minha causa. Fui eu que te fiz. Você me roubou. Eu tava em dúvida se te entregava por causa da Paula. Que não queria ver a irmã em cana. E agora vem querer me levar no papo? Chega. Você vai em cana, sim! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não posso ficar com ficha. Eu não posso ficar marcada. Passagem pela polícia, sacou? Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Agora vem pedir pra eu colaborar? Vou te entregar hoje. Você vai em cana, sim. Vai e sobe daqui! Larga! Eu não saio daqui. Eu não saio daqui de jeito nenhum. A não ser que você jure que não vai me denunciar. O que você quer? O que você quer? Você quer? Você quer grana? Eu te dou. Eu te dou. Você quer transar comigo? Ah, não tô acreditando o que você tá dizendo. Eu sei que você sempre quis. Vem. Aqui. Agora. Vai. Vai me dispensar. Quando é que você vai ter uma mulher gostosa e limpa, feito eu? Ei! Cala a boca, sultivéria! Cala a boca! Me larga! Olha aqui! Seu bêbado fracassado! Você nunca vai ter nada nessa vida, entendeu? Ah! Evaldo! 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 Você não pode ficar com o que você está dizendo. Evaldo! 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 Tchau, tchau. 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 sabendo quem é. E aí? Você não faz ideia de quem ela é. Faz? Foi o que eu imaginei. Então eu vou te contar. Boa noite. Um isque pra mim, duas pedras e um dry martini pra senhora. Não, com licença. Olha, aqui é um dos poucos bares na cidade que servem o verdadeiro dry martini. Em outros lugares, eu coloco muito vergonha. Marion, Marion. E a Bebel. Eu não entendo nada de cozinha. Acho que já é minha alma de madame. Mas esse cheiro tá ótimo, hein? Tá, pois é. Eu já gosto de cozinhar, sabe? Minha mãe diz que eu levo o maior jeito. O negócio mesmo é a preguiça. Sabe qual é? Agora vem cá, se tu tivesse aceitado lá o convite do bacana, essa hora tava como? Que nem madame, comendo do bom e do melhor no restaurante de grafino. Tava aqui comendo, vem, gaja gato. Gaja gato, ah! Ah, essa é ótima. Não, eu não quis ligar pro bacana pra não chatear o Olavo, não. Ele proibiu e tal. Tô boba mesmo, né? Igual cachorro que ladra e não morde. Ah, também não quero comprar briga com o meu bofe, não. Bem ou mal, ele tá me bancando, sai do calçadão, sou exclusiva. Eu vou cutucar a onça com vara curta? Tem que cair essa tal de Alice aí, tu vai deixar assim? Claro que não. Sei que o Olavo precisa do pai daquela desmilingüeda, né? Com umas paradas aí de trabalho, de dinheiro, umas paradas que eu sei que são sérias. Mas eu vou detonar aquela deslambida. Ah, eu vou. Ela não é igual a pastel da outra Viviane. Aquela tal de Alice, ela é carne de pescoço. Mas eu vou tirá-la da jogada sim, você vai ver só. Só que eu tenho que queimar muita mufa pra ver um jeito de fazer tudo isso sem dar na pinta que fui eu, entendeu? Pra não perder o Olavo. Com dinheiro não se brinca, né, minha amiga? Tudo vai se ajeitar. Mas você deveria imaginar que uma mulher como a Bebel não estaria disponível. Mas eu confiei no meu taco. Dei o meu número pra ela, ela não me ligou. Então o jeito é eu telefonar. Me dá um número, por favor. Urbano, urbano, essa situação precisa de habilidade feminina. Você vai fazer o que atrás dela? Vai jogar charme, vai fazer uma proposta direta? Ela tá muito bem com o protetor dela, tá? A situação é estável. Se bem que ele não chega aos seus pés. Mas ela não sabe disso. O que que se faz com seus clientes? Você não orienta que é melhor investir aqui em vez de acolá? Ah, então, essa é a minha situação, tá? Eu preciso convencer a Bebel de que você é o melhor investimento. A diferença é que eu não sou consultora. Eu sou amiga. Eu vou saber tocar o coração dela. Tudo bem, Marion. Mas pelo menos, mostra empenho. Você sabe das vantagens de fazer negócio comigo, não sabe? Bebel. Boa noite, Olavo. Boa noite, Lutero. Filha, juízo, hein? Eu digo o mesmo, juízo pra você também. Que encontro é isso nessa hora da noite? Ah, uma noite entre amigos, só isso. Olavo, tchau. Tchau, pai. Eu também não vou poder namorar muito mais. Amanhã eu vou ter um dia muito cheio. Mas te levo pra casa. Pra sua casa? Porque é pra lá que eu quero ir. Ótima ideia. O papai saiu de casa? O que que você está escondendo de mim, mãe? Não tinha cabimento você ficar sabendo disso no meio da sua lua de mel. Pelo menos nisso, nós todos concordamos. O que que você fez pra ele, mãe? Por que eu? A decisão foi dele. Eu fui vítima. Só que faltava você ficar contra mim. Já não basta, Joana. Quero saber tudo o que aconteceu. Ele ficou muito abalado depois da festa do casamento. Eu tentei fazê-lo entender que mesmo que houvesse uma combinação entre eu e o Fred, diante do noivado, que o importante era que você estava bem. Estava feliz. Que você tinha tomado a decisão certa. Mas ele não se conformou. Ai, deu nisso que eu falei. Crise de homem. Coisa de meia-idade. Sei lá. Ele agiu num impulso. Eu tenho certeza que se ele tivesse parado pra pensar dez minutos, ele não ia ter feito esse monte de bobagem que ele fez. E ele tá morando aonde? No albergue. Na casa do Clemente. E tá vivendo de quê? Ele arrumou um bico aí. Fica assim. Ele vai cair em si e eu conheço o seu pai. Você tá começando a morrer da minha irmã, minha filha. Cuida disso. Não se preocupa com a gente. Me conta como é que foi a sua lua de mel. Ótimo. É isso que importa. Mãe, eu... queria ficar um pouco sozinha. Claro. Surpresa. Entra. Desculpa, Vi, sem avisar. Cássio, Luiz. Eu tive uma discussão com o Matheus. Ele me deixou falando sozinha. Ele... Não sei o que tá acontecendo com ele. Ele saiu de casa. Ele... Tá mentindo. Tá faltando aula no cursinho. As notas tão péssimas. Eu não tô reconhecendo o meu filho. Você acredita que ele foi agressivo comigo? Você só veio até aqui pra me falar isso? Não, claro que não. Eu vim atrás dele. Eu nem vi o Matheus hoje, Lúcia. Ele não tá aqui? Não. Ah, meu Deus. Então, onde é que esse garoto se meteu? Eu já procurei no calçadão? Já procurei nos lugares onde ele costuma ir com os amigos? Eu pensei que ele estivesse vindo pra cá. Pois pensou errado. Aqui ele não tá, não. O que é? Você tá frio comigo? Não, tô falando de maneira natural. Você que entrou pra um mundo diferente, não? Peraí, que conversa é essa, Cass? Eu vi você com o Tenor Cavalcante. Você acha que esse é um namoro bom pra você, Lúcia? Por que a pergunta? Porque todo mundo sabe quem ele é. Arrogante, mulherengo, machista. Enganou a mulher dele por quase 30 anos. E quando a mulher descobriu, deu um pé na bunda da mãe. Tratou ela como se fosse um objeto descartável. Peraí, peraí. Você tá achando que você tem o direito de dizer o que é bom pra mim ou que não? Você se acha melhor que o Antenor? Em quê, Cassio? Eu não me acho melhor em nada. Eu só pensei que você fosse superior a nós dois. Não se deixasse encantar por essas besteiras como prestígio, poder, dinheiro... Mas o que você tá falando? O que você sabe da minha relação com ele? Será que não passa pela sua cabeça que o que me encanta no Antenor é alguma coisa mais valiosa? Que prestígio, que dinheiro, que poder... Uma coisa que você, por exemplo, não quis dar pra mulher nenhuma? Pensa um pouquinho, tá, Cassio? Pensa um pouquinho antes de você ficar fazendo julgamentos baseado em coisas que você ouviu falar. Tá bom? Tá certo, tá certo. Então eu me enganei. O Antenor é maravilhoso, um perfeito cavaleiro. Sempre tratou muito bem as mulheres que tiveram a burrice de se relacionar com ele. Acontece que as pessoas podem mudar. Ele mudou, tá? Ele teve a coragem de reconhecer os erros dele. Ele teve a humildade de aprender com esses erros. Tá bom? Peraí, você tá ensinuando... Eu não tô ensinuando nada, tá? Eu não vim aqui pra te julgar, tá bom? Eu vim aqui atrás do meu filho. O meu filho tá perdido, tá desorientado. Ele precisa de uma orientação. E só eu posso dar isso pra ele. Só eu! O Antenor me pediu em casamento. E eu aceitei. Ele quer ter um filho comigo. Ele quer ser pai. Por esse camisinho, franguinho? Claro. Tô sempre ligada mesmo. Aqui, ó. Vem cá, que zona é essa aqui? Matheus, tu não disse que era limpeza, cara? Relaxa, tá? Fica tranquila. Aí, Cassio, a gente tava sem grana pro motel. Ah, então eu não tô explicado. Você tava sem grana pro motel e traz uma garota pra minha casa sem me avisar onde é que você tava com a cabeça, moleque. Olha, Cassio, caretice é essa agora. Não é uma questão de caretice, é uma questão de vergonha na cara. Você não tem moral pra falar de mim. Eu sou adulto. Até parece que você não traz muito de mulher pra cá. Mas é a minha casa. Foi você que mandou eu partir pra outra. Eu falei pra você não ser galinha e irresponsável. E desse jeito, você vai acabar repetindo meu erro. Você vai pôr no mundo o filho que você não quer. Como é que é? Não, tá bem. Não toma tudo ao pé da letra, né? Você errou. Mas quem é o mais fui eu? Você errou, sim. Trouxe uma garota pra dentro da minha casa sem me avisar. Qual é? Pegue uma cerveja na geladeira ali. Só que deve dar pra pagar. Matheus! Matheus! Não fica se fazendo de vítima, não. Você errou, cara. Você errou! O que foi aquilo, cara? Não dá pra lá agora, Tati. Ô, Matheus, porra aí, cara. Tu não disse que o cara era teu amigo? Que papo branco foi aquele? Foi mal se eu te meti nesse rolo. Aí foi mal. Só que agora eu tô a fim de ficar sozinho, tá? Sozinho. Pô, cara, achei que a gente fosse amigo. Eu preferi ir pra Angra de helicóptero, mas eu sei que você adora dirigir, né? Especialmente na estrada. O caminho até lá é tão lindo, mas tem uns trechos assim, tão feios, tão pobres. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, com a Carolina. Você lembra dela? Ela me disse que a última vez que ela riscou ir dirigindo pra Angra, o carro dela enguiçou. Ela teve que ficar horas esperando o reboque. Ela acabou tendo que almoçar pão com linguiça no meio da estrada. Do jeito que eu conheço a Carol, ela com certeza marcou uma lipoaspiração no dia seguinte. Se ela tivesse feito a manutenção do carro dessa, não tinha acontecido. Comer o carro, isso não acontece. Mas se você quiser de helicóptero, tudo bem. A gente vai de helicóptero. Tem um tempo pra pensar, né? Só semana que vem é a viagem? É. Mas, Alícia, eu já tô bastante atrasado pra aquele encontro que eu te falei com os coreanos. Precisa ir. É, eu sei. É uma pena. Eu gostei tanto de dormir com você ontem. Foi tão bom. Mas eu sei que trabalho é trabalho, né? Desculpa, desculpa, desculpa. Posso te ajudar? Tira a mão daí, rapaz. Que isso? Estão espalhando mais a mancha? Se eu quiser uma camisa vermelha, eu compro uma camisa vermelha. Eu não preciso de um ditoreiro. Desculpa, sai daqui. Ai, desculpa, eu tô morrendo de vergonha. Desculpa, Olavo. Não tem problema. Eu tenho uma camisa extra em cima. Eu sempre guardo a camisa limpa no escritório e vou lá trocar. Nada como um executivo prevenido, né? Ah, sei. De lá eu vou direto pro encontro. Você tá de carro, né? Tô. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Oi, Nel. Tati. Pô, eu tava indo lá pra tua casa pra ver se eu tava de bobeira. Tô precisando bater um papo, sabe? Rolou um estresse com o cara que eu tava saindo. Ai, amiga. Você sabe que você pode contar comigo, mas agora eu não vou poder ajudar, não. E aí, o que é que tá pegando? Pegando o quê? Te encontrar assim na rua, não vai me dizer que tu voltou. Ei, vira essa boca pra lá. Tô firme, amor. Sou fixa. Logo vi. Toda montada aí na prodúrgica. Tá vendo? Não é pra calçada, não. O jantar com a lava. Gafinho. Aí, pra não dar vexame, batia um cachorro quente com milho e batata palha, entendeu? É, porque aí eu chego sem fome. Publicando comidinha assim que nem modelo de moda. Vai ganhar... Fashion. Fashion. É isso aí. Moda fashion. Vê se aqui tem um milhinho, vê. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Mas só que o bofe tá atrasado. Ele disse que ia estar com o povo trabalhando. Que ia nem poder me ligar. A gente marcou aqui as nove. Ai, sou nove e quinze. Medo de ligar e levar um esporro. Mas se eu tiver entendido o lugar errado, pode ficar plantado aqui feito poste? Liga logo. Ele vai ver que é tu. Se não puder atender, ele não atende. Alô? Quem é? Alice? Você deseja falar com quem? Com o Olavora. No momento ele não pode falar. Ele tá trocando de roupa, mas daqui a pouquinho eu dou o recado pra ele. Precisa nada, mãe. Desgraçado. Ele disse que ia estar com o povo trabalhando. Desde quando essa mulher trabalha? Ela ainda teve a cara de pau de dizer que ele tava trocando de roupa, Tati. Cretino. Sai pra safadeza com ela e depois volta com toda a cara deslambida. Eu sei que ela existe. Mas por que ele não fala a verdade, porra? Só é RH3 não, Tati. Comigo hoje ele não sai.